O amor é paciente e generoso. Nunca é invejoso. O amor nunca é prepotente e nem orgulhoso. Não é rude nem egoísta. Não se ofende e nem se ressente do mal. Não se alegra com o pecado, mas se regozija com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Júnior, você me pastoreia, me acolhe, me alinha, protege a nossa casa e nos aponta ao futuro. Seguirei me submetendo a essa missão de ser sua esposa para sempre. Júnior, você me pastoreia, me adora. Júnior, você me pastoreia, me compacta para sempre.